Eu vou voar, gente! Preciso de ver, já que se você vai ganhar daquele jeito de quem quer ser verdade, verdade, verdade eu peço de ver não tinha fé, faz dois me gratifico ao coração deixa rodar, deixa paixão quem sabe o senhor? que caraca que não gostei quem sabe o senhor? que esse dia vem que a minha vida vai tentar porque eu não vou ver vai te amar você e o amor curta dizer que o amor vai te deixar que eu não quero mais te ver que um soninho sem você E cada tempo é um dia Onde é fazer pelo menos? Onde é fazer pelo menos? Vai ser para você Não vou pular Me dizia Não vou pular Me dizia Onde é fazer pelo menos? Vai ser para você Eu vou pular Você te Himoura Onde é fazer pelo menos? Quero te irá Pelo atrás, não tinha pra lá Vamos swing Não preciso de ver, não tenho pra você mais Não é nada que eu me deixei Não sei quem que fez demais, demais Não preciso de ver, não tinha pra nós foi Não tinha pra nós foi, não tinha pra nós foi Não tinha pra nós foi, não tinha pra nós foi Quem gostou não grita Mas se algum dia tinha que encontrar Quem não quer sou eu, quem não quer sou eu Quem não quer ser eu, quem não quer ser eu Vamos balançar pelotas Vamos swing Vamos lá Música 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 Música